No ginásio Belin Carolo, a Cel saiu na frente com este gol de Emerson. 1 a 0 para o Chopinzinho no primeiro tempo, em cima do Campo Morão. No segundo tempo, Ian aproveitou e de longe fez Chopinzinho 2 a 0. Na reta final com o goleiro linha, o Campo Morão descontou com o Nardinho. Final, Campo Morão 1, Chopinzinho 2. A Cel pulou para o segundo lugar com 10 pontos e ainda invicta na competição.